O Sindicato dos Professores, SINDEP, anunciou hoje que os professores vão partir para uma greve nas ilhas de Santo Antão e São Vicente e manifestação em Santiago no próximo dia 1 de fevereiro. Exigem a resolução de várias pendências, como reclassificações de 2016 a 2021, congelamento de carreiras, reajuste salarial, transição dos professores com licenciatura, entre outras situações. A lista dos problemas é enorme e antiga. Os professores, estes, dizem-se agastados com o argumento de que governo sai, governo entra, os problemas mantêm-se. O SINDEP confessa não querer mais conversa, quer sim resultados práticos, porque, segundo diz, o governo fala muito, faz muito pouco e os resultados quase nada. Estamos em 2022, perfezendo seis anos desta governação, e a classe docente continua a atravessar momentos difíceis, causados pela não resolução das pendências, ou seja, dos direitos consagrados no Estatuto da Carreira do Pessoal Docente. O Estatuto da Carreira do Pessoal Docente entrou em vigor a 13 de dezembro de 2015 e, até à data, nem uma vírgula foi cumprida por parte desse governo. A lista das antigas reivindicações vai aumentando e, desta vez, denunciam também abuso de poder por parte dos gestores, delegados e diretores, razões que levam a greve e manifestações no dia 1 de fevereiro. O que é que acontece com os professores do ensino básico? Com 32 anos de serviço, o professor aposenta. Chega a 30 anos de serviço, tem direito a 40% do seu salário para levar para a aposentação. Como não publicam, o professor vai para a aposentação, como não efetivou descontos de 24 prestações, ou seja, durante dois anos, retiram do cálculo de pensão. Portanto, é uma roubalheira completa. Estão a meter mão nos bolsos dos professores. Um professor que pediu a sua reclassificação em 2016, um professor 5C, que deveria estar, desde 2016, com um salário do obro, está a perder cerca de 30 mil escuros mensal, ou seja, 360 mil escuros por ano, vezes 6 e agora entrarmos em 7. É só fazer o cálculo, ultrapassa 2 milhões de contos que o Estado deve a esses professores. Uma viagem no tempo permite-nos recordar a iniciativa governamental que exigia a qualificação a todos os professores cabo-verdianos. A maior parte não hesitou-se e qualificou-se para melhor servir. Mas, para muitos, a aposta na qualificação não impactou as suas reclassificações. E nesta angústia, vivem muitos há décadas. Desta feita, partem para mais um basta as pendências. E porque as lutas continuam e os problemas também, o SINDEP está a pensar reaver a sua estratégia de reivindicação, chamar a atenção da OIT e da Internacional para a Educação, no sentido de denunciar os velhos problemas que atingem a classe docente cabo-verdiana. E o SINDEP deixou claro nesta conferência que, caso as reivindicações não forem atendidas após a luta de 1 de fevereiro, os professores vão de novo partir para uma greve desta feita a nível nacional. E o SINDEP deixou claro nesta conferência que, caso as reivindicações não forem atendidas após a luta de 1 de fevereiro, os professores vão de novo partir para uma greve desta feita a nível nacional.